Você chegou a pegar o auge, né, com a Desportiva Série A, eu lembro que eu tinha o álbum do... Eu não sou daqui, conta pra mim, como é que era assistir a Desportiva quando ela tava no auge? Nossa senhora, ó, Desportiva e Rio Branco... E como é que era ver o Rio Branco quando tava no auge? Era ver o Rio Branco, perder a coisa mais vastosa do mundo. Desportiva e Rio Branco, meu amigo, a fila pra você entrar no estádio ia perto do sinal de trânsito ali em São Torquato. Caramba! Eram duas arquibancadas, o torcedor do Rio Branco entrava na arquibancada do Elias Zé Batista e a maior do estado entrava lá na arquibancada nossa, lá nas cabines. A fila ia até ali, ia até ali, e era estado lotado, o jogo era às 5 horas da tarde, você tinha que chegar no estádio às 3, 2, 3 horas da tarde. Isso quando tava na Série A, né? É, no auge, era assim. Quem chegou a jogar aqui no Engenheiro Araripe? Ih, eu já vi Desportiva e Palmeiras, eu não vi o jogo... Seleção Brasileira jogou aqui. Em 96. Jogou aqui. Eu não vi o jogo Rio Branco e Corinthians, até porque eu não sou rio-branquense, como vocês sabem. Mas em 71, o Corinthians tinha jogador campeão do mundo. Tinha Ado, Rivelino, Zé Maria, tinha, embora não tenha participado, mas o Bianchi, não tinha massa. Tinha vindo do Corinthians, não tinha massa. E aí fez um amistoso com o Rio Branco no estádio em Gilangar de Araripe. O estádio ficou lotado, lotado. O senhor do Rio Branco tomou conta do estádio. Edson Flecha Negra, era um ponta-direita que tinha no Rio Branco, e morava no Cobi. Ele meteu dois gols no Corinthians, cara. Quando acabou o jogo, que eles vão para o Cobi, a família deles, vai lá para o Cobi, a família dele é do Cobi, né? Vai lá para o Cobi, a esposa dele, Dona Clara, o sobrinho dele, meu saudoso amigo João Palavrão. Rapaz, os caras fizeram uma festa no Cobi, cara. No Cobi, era um negócio incrível. E o Cobi é reduto da Desportiva. É, o Cobi é reduto da Desportiva. Rapaz, uma festa incrível. Era só estar lotado. O Desportiva levava muita gente no estádio, o Rio Branco levava muita gente no estádio. Hoje em dia a gente vai lá, dá 600 pessoas. Antigamente... Aqui tinha o Virio, né? Que era o clássico daquilo de Vitória. O clássico Virio, que é o clássico. Ali no Jucutuquara. Tinha um bar. Mas o melhor bar de Jucutuquara para encontro de torcedor era o bar do Davi. O bar do Davi. Era o Davi, o Copa 70 e o Virio. E tinha o Virio que era um pouquinho perto da delegacia. Eles faziam a rodada, os comentários pós-rodadas eram no bar, né? Tinha uma mesa redonda chamada Apetite de Bola. Aí, parada no bar. Era no bar do Davi, era lá no Copa 70. Apetite de Bola, onde o caranguejo é ao vivo e a brama chope sempre gelada. Para quem não conhece, esse bar está lá até hoje. É, o bar está lá até hoje. Vem de Ceará. Vem de Ceará. Ah, sim, aquele bar ali. Está lá até hoje. Vem de caranguejo, está lá até hoje. O slogan era esse. Quem patrocinava o programa era a brama. Aí, o caranguejo, porque o caranguejo do Davi é um dos melhores caranguejos do Estado. Desculpa aí os outros aí, mas o caranguejo do Davi é sensacional. Até hoje, sensacional. Davi é um cara que deixou muita saudade. Então, o slogan do programa, era na Rádio Vitória esse programa. O slogan do programa era Apetite de Bola. Onde o caranguejo é ao vivo e o chope da brama é sempre gelado. Pode tocar.